Música Eles são Gêmeos Mirins. Hoje a gente tem a grande alegria de apresentar para você a 13ª edição do Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência. Ao meu lado, o professor Leonardo vai falar para a gente, contar para a gente um pouco mais dessa grande experiência com centenas de alunos. Aqui nós temos Educação Infantil, Fundamental 1 e 2, professor. Fundamental 2, isso. Nessa feira hoje, Júlia, são apresentados trabalhos de todos os segmentos do colégio. Desde os pequenininhos do Fundamental 1, do Infantil, passando pelo Fundamental 1 e finalizando com o Fundamental 2. São cerca de aproximadamente 80 trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. De que forma esses trabalhos, Léo, são desenvolvidos? Tudo isso se dá em sala de aula mesmo? Isso. Grande parte do nosso trabalho é feito dentro de sala de aula. Dentro da disciplina curricular, existe uma disciplina chamada de Iniciação Científica. E nessa disciplina, a gente incentiva os alunos a realizarem essas pesquisas e a culminância do nosso trabalho finaliza com essa feira. São quantas categorias, hein, Léo? Esse ano, os trabalhos são divididos em seis categorias. Nós temos a categoria de Experimento, com os menores, alunos do sexto ano. Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Engenharia e Comunicação Oral. Léo, de que forma esses trabalhos são avaliados? Isso. Todos os trabalhos são avaliados por uma banca de cinco professores. Esses professores, geralmente, eles são convidados de outras instituições, como o da UEL, o Nopar. Então, a gente, depois dessas cinco avaliações, a gente tira uma média e os trabalhos com as notas mais altas são os premiados. A Maria Vitória está desde o primeiro ano, a primeira série, aqui no Colégio Interativa. Hoje, ela está, no nono ano, realizando um trabalho aqui, olha, análise da absorção de metais pesados. É longo o tema, viu, gente? Por meio de biossorvente à base de resíduos agroindustriais. Explica pra gente, de uma forma bem simples, o que você aprendeu com esse trabalho, Vitória. Eu aprendi que, hoje em dia, a gente tem muita poluição, tanto em rios e lagos. E um desses poluentes são os metais pesados. Uma forma de retirar esses metais da água é utilizando os resíduos agroindustriais. Que, além da gente reaproveitar uma coisa que não vai ser mais utilizada, a gente vai fazer um bem pra natureza e pra nós, seres humanos, também. Paulo, a Maria Vitória, ela está fazendo a história dela aqui no Colégio Interativa. Como é que você avalia todo esse processo de aprendizagem? Porque a gente, nós adultos, aprendemos muito aqui com os adolescentes, né? Ah, sim. Ela já está há sete anos na escola e, praticamente, é a vida dela. Uma dedicação muito grande, uma satisfação muito grande. Você vê o empenho dela em fazer as pesquisas, em ajudar, em contribuir, a participar de uma forma geral. Então, a escola, hoje, é praticamente 50% da vida dela. Família, escola. Família, escola. Claro que tem o lazer também, mas ela se dedica muito. E isso vai se refletir, na verdade, lá na frente, no futuro da Maria Vitória, né? No mercado de trabalho, por exemplo. Ah, sim. Contamos com isso. É uma grande experiência e ela adquire um grande conhecimento, se dedicando dessa forma. E tenho certeza que, no futuro, ela vai colher bons frutos do que ela está investindo hoje. A Rafa é tutora dos trabalhos do Ensino Fundamental 1. Ô, Rafa, como é que se deu a escolha dos temas? Hoje, nós temos robótica e chocolate, temas bem diversificados, hein? Bem diversificados, isso mesmo. Na verdade, eu sou tutora dos quintos anos do Ensino Fundamental 1, né? Cada turma tem a sua tutora. Então, eles que escolhem. Então, esse trabalho é iniciado desde o início do ano e cada turma levantou as hipóteses. Então, primeiro, eles pesquisaram, daí eles votaram no tema. E acabou ficando a robótica para o quinto ano da manhã e o chocolate para o quinto ano da tarde. E como é que foi o resultado desses trabalhos? Como é que você avalia esses trabalhos? Ah, os resultados são fantásticos, né? Porque é feito um trabalho de pesquisa, é feito um trabalho de reflexão sobre os temas, muitas coisas que eles não conhecem e eles desenvolvem tudo, né? Eles são capazes de desenvolver o projeto todo sozinho com a nossa mediação. Bacana. Então, desde a produção até a comercialização e ainda com esse espírito, despertando espírito solidário. Sim, essa é a ideia. Não que eles façam apenas a investigação científica, mas que eles reflitam eles como cidadãos mesmo. Temos aqui duas lindas alunas do Colégio Interativa, a Thalita e a Luana. Elas vão me contar um pouco mais sobre o trabalho de cada uma delas. Ou melhor, é o mesmo trabalho, né? É, é. Então, me conta, como é que se deu esse trabalho? Bom, a gente observou que no Nordeste as pessoas usam muita lenha ou fogão a gás para produzir seus alimentos. Isso prejudica muito o meio ambiente. Então, a gente pensou em uma ideia mais ecológica, que seria o fogão solar, que ele só utiliza o sol para produzir seus alimentos. Luana, o que você acha de estudar aqui no Colégio Interativa? Você gosta daqui? Eu gosto. Eu estou aqui desde pequena, então eu já acostumei com... Você está desde a educação infantil? Aham. É? Desde os dois anos. O que é que você, que nota você daria para o colégio? De quanto? Ah, de zero a dez. Dez. Aqui estão os representantes, os vencedores de cada categoria. Gente, eles estão numa emoção sem tamanho. Moçada inteligente, dedicada e muito talentosa. Qual é a sua categoria? Ciências Humanas. Me conta como é que foi o seu trabalho. Bom, eu e a Natália, a gente pensou em um trabalho que era em volta dos idosos, da terceira idade. A gente tentou fazer uma rede social mais fácil e mais interessante para os idosos se interessarem mais pela internet, que prevenia a depressão, pois hoje em dia os idosos têm muita depressão e a gente pensou nisso. Que bacana, pensando aí na melhor idade. Como é que foi o resultado desse trabalho? A gente teve um resultado muito significativo. A maioria dos idosos, de 20 que entrevistamos, 19 aceitaram o nosso projeto. É mesmo? Então é maioria absoluta? É. Opa! Esperava o prêmio? Não, eu não esperava tanto. Foi uma surpresa? Foi. Parabéns, viu, pelo tema. E você, qual categoria? É, ciências biológicas. Ciências biológicas. Qual foi o trabalho, o tema do trabalho de vocês? A gente analisou as melhores leveduras para a produção de etanol. E o que é que você aprendeu com esse trabalho? Ah, que elas produzem álcool e para a gente é muito importante o álcool. E você, de qual categoria? Biológicas também. Biológicas também. Gostou de ter aprendido tudo isso? O que é que significa o colégio interativa para você? Muito importante. Já estuda aqui já faz um tempo e cada ano é uma nova experiência, é um novo aprendizado. Com você também é a mesma coisa? Sim, estuda aqui há muito tempo. Ah, é? Qual categoria? Ciências exatas. O que é que significa para você estar participando de um CITEC, que é um simpósio tão importante, que lança vocês aí para outras feiras nacionais e também internacionais? Ah, significa muito, né, você poder participar de uma feira de ciências tão conceituada que nem o CITEC, você poder ir para outros países pelo seu trabalho, eu acho isso muito gratificante. Maravilha. Me apresenta o seu colega. É o Gustavo, que fez o trabalho sobre o salvamento a partir do dispositivo remoto nas categorias de engenharias. Bacana aí, já apresentou o colega. Você conheceu o trabalho dele? Aham. Gostou? Muito. Nota para o trabalho dele? Dez. Opa, nota dez, tá vendo? Eu gosto da sua moçada porque é uma moçada animada. O que é que você aprendeu com esse trabalho? Que eu quero que você ensine um pouquinho lá para quem está assistindo a gente. O nosso trabalho foi a utilidade de um drone para auxiliar o salvamento de vítimas na vida da população litorânea. Bacana. E qual foi o resultado de todas essas pesquisas? A gente não conseguiu ainda montar, mas o nosso trabalho tem andamento devido a altos custos materiais. E para isso a gente está vendendo as coisas para poder arrecadar dinheiro para o projeto. E o seu segmento vencedor? O meu segmento vencedor? É. Ah, dedico a minha família praticamente, né? Ah, é? É. Qual foi o tema do seu trabalho? O meu foi o mesmo que o dele, um lançador de poder de salvar vidas a partir de um dispositivo remoto. Bacana. Gente, é interessante, é que ninguém pensou nisso. Antes de vocês, olha só, quantos adultos, quantos cientistas adultos aí, ninguém pensou nisso, nessa questão do salvamento através de um drone. Bacana a proposta de vocês. É, muito legal, né? Vocês já pensaram em patentear essa ideia? Em patentear, a gente está procurando alguns patrocinadores, né? Para ajudar, porque é um projeto bem caro, porque esse drone é meio que um dispositivo até que novo no mercado interno brasileiro e acaba sendo um pouco caro, o que acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento da pesquisa. Me conta, Luana, qual foi o seu trabalho? Qual segmento pesquisado? Ah, o meu trabalho, ele primeiramente, ele foi sobre o uso da tuca de cigarro para reutilizar, né? Aham. E o segmento? Qual categoria? Ciências Exatas. Ciências Exatas. Como é que foi o processo de desenvolvimento desse trabalho? Olha, foi um pouco complicado, porque você tem que desenfinhar uma vontade de realizar, que senão você desiste, porque é bem complicado, mas vale a pena.